Registro número 113, Operação Vulcan, Pacífico, 1944. Eu sobrevoava o Pacífico com o Trident, pra ver se os rumores secretos dos nazistas eram verdade. Já, agora! Aqueles desgraçados sabiam que a gente tava chegando e logo tentaram nos derrubar. Eu mandei o Trident descer enquanto eu levava o avião pra bem longe dali. Eles sabiam o que fazer. O Trident foi com tudo e completou a missão. E acabou me resgatando logo depois. Bem, droga. Os nazistas achavam que podiam esconder todos os segredos, mas eu não saí da cola deles. de uma coisa eu tinha certeza. O mundo nunca estaria pronto para o que eu descobri. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL